Mais uma da Ferrão de Abelha ao vivo aqui de Tarantim, no Brasil E se inscreva aí, viu? A sua vida foi triste E não foi como a minha Querido, eu lhe peço perdão Perdoa meu coração E venha viver contigo Eu sinto que você sofre seus sentimentos Tudo que passou no seu pensamento Querida, aquilo passamos, foi tudo um enjusto Eu nunca lhe traí No meu pensamento Trai o saco Quem vê você? Eu mandei trazer, mano Fosca Oi? Pra onde, Oscar? Vem de onde? Mandei trazer, rapaz Ovinho, ó Vou mandar morrer Eu que amei Mas não é justo Eu nunca lhe traí No meu pensamento Ferrão de Abelha